Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal, a nova Teoria da Vida. O vídeo de hoje é um teste e também uma espécie de tutorial, né? Geralmente, eu fico fazendo ACPs e... Enfim, coisas que fazem a gente pensar sobre as pessoas, ou pensar sobre personagens, pensar sobre as relações interpessoais, mas por campo filosófico, psicológico, experimental, é claro, teórico, é um tanto quanto desregrado. E isso é um tanto difícil de assimilar na hora de fazer um processo, de fato, de aplicar na realidade, na materialidade, aquilo que eu digo de maneira muito experimental, né? Muito teórica. Então, esse ACP nada mais é do que um tutorial. De fato, um tutorial de escrita. Onde... O que eu vou fazer aqui? Eu vou gravar, acho que vocês estão percebendo que eu estou gravando a tela e na webcam, porque eu vou abrir aqui um Word, né? Um Word qualquer. Um novo Word. Sem nome, não preciso de nome. E o vídeo de hoje vai ser um tutorial de haikai. O que é uma haikai? Haikai é o menor poema que existe, ou uma das menores expressões poéticas formalizadas com uma regra poética que existe. Ele se compõe de... Pequenos... Pequenos versos, né? Três versos. Ou... Acho que são três versos. O primeiro verso, ele tem que ter, obrigatoriamente, cinco sílabas. O segundo verso, tem que ter, obrigatoriamente, sete sílabas. Três versos e o terceiro verso, cinco sílabas, somando dezessete sílabas. Ou seja, você tem muitas poucas palavras para se usar dentro de um haikai. Então, qual a pegada desse vídeo, desse vídeo em específico que eu vou fazer? Acho que não vai dar para fazer a câmera que eu bater no Word aqui, ele vai coisar. Mas... Dá para diminuir aqui também. Daí fica menor. Entre outros textos que eu estou trabalhando. Então, temos aqui, na tela do PC, a área de trabalho. Um monte de porcaria. Mas, enfim, o que é um haikai, então? Vamos fazer na prática, né? Então, você precisa de palavras. Haikai, geralmente, ele trabalha com temas relacionados à natureza, relacionados à sazonalidade e às estações do ano. Então, você pensa, lima-dra-livre e palavras que você quer associar. Tipo, quer ver uma? Beleza, beleza, beleza tem cinco sílabas. Então, três sílabas. Então, uma palavra. Aí você pega uma outra palavra. Beleza, rio, aí você põe matutino, matutino. Palavras soltas. Você pega a palavra solta, você recombina a reestrutura. E, lógico, gramática que vai para o saco. Não interessa as coisas agora. Você está escrevendo. Quando você está escrevendo, você escreve do jeito que vier na cabeça, do jeito que o teclado coisar. Então, você arruma, vai num outro programa, vê no Google, essas coisas. Beleza, rio matutino ou claridade? Claridade, quer ver? Transparência, rio, que ele é normalmente, ele é a qualidade do rio. Ele é... Tem pureza, tem... Vamos jogar uma palavra legal. Limpidez, talvez. Limpidez. Não sei se isso se releva muito. Limpidez, luminosidade, claridade. Enfim, temos algumas palavras aqui. A ideia é fazer 5, 7 e 5. Então, você conta. Beleza, rio. Já tem 5. Mas aí você pode reorganizar. Beleza. Beleza, límpida. Beleza, beleza, 3. Límpida, 6. Não, não dá. Então, clara, beleza. Clara, beleza. Usamos ao invés de rio. Clara, beleza. Clara, beleza. Estamos fazendo haikai, obviamente. Então, clara, beleza, primeiro verso. Clara, beleza, matutina. Matutina, claridade. Tem 2, 4, na matutina. Matutina, 5. 1, 2, 3, 4. Claridade. Clara, beleza. Claridade a gente após. A gente muda aqui. Matutina, limpidez. Ó, eu dou pra fazer uma outra, já. Matutina. 1, 2, 3, 4. Limpidez. 3. Ó, já bateu, mas o segundo verso, já. Então, clara, beleza. Matutina, limpidez. Qual o nosso terceiro verso? Tem que ter 5 pra dizer sobre o rio. Sobre o rio belo. Você pode simplesmente pôr rio belo, que já talvez dê. Ou correnteza. 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 Correnteza tem quantas? O, sem, teza. Clara, beleza. Matutina, limpidez, correnteza. É um, raicai. Entendeu? A ideia do raicai é você fazer pequenas somas poéticas ou pequenas expressões poéticas onde você consiga expressar de maneira clara e precisa algo sobre o que você queira falar. Eu tava falando uma clara beleza, uma beleza que é adjacente, que é palpável, que é fácil de perceber, né? Que ela é distinta, né? Mas distinta tem mais sílaba então, tipo, a clara mesmo. Clara, beleza. Já dá 5. Matutina, limpidez. Quer dizer, é uma grande limpidez. Eu não tenho ideia que sempre se colar. Vou jogar no Google. porque eu esqueço. Limpidez. Limpidez. A gente joga lá e já descobre. Limpidez, condição de límpido, transparente e nitidez. Já temos isso. Matutino de manhã. Então, temos uma transparência da manhã na correnteza. Entendeu? Correnteza. Eu não sei se tem 5, se eu quero que tem. Vamos separar. 1, 2, 3, 4. Não, deu 4. Correnteza. Falta 1. Vamos lá. Não, pode ser 4. Tem mais 1. Clara, beleza. Matutina, limpidez. Correnteza. Correnteza A. Só pra matar. Correnteza A. Desiste. Existe correnteza. Clara, beleza. Matutina, limpidez. Correnteza A. Isso é um Raikai. Entendeu? Raikai não é difícil. Raikai é fácil. Raikai... Você pode colocar umas vírgulas que você quiser. É um ponto final só pra falar. Mas você não dá nome. É uma expressão mais espontânea mesmo. Poética, claro. Mas é essa ideia. Você geralmente trata com temas naturais e temas estéticos. Mas você pode fazer vários tipos de Raikai. Sentimentais também. Mas não é difícil. É bem fácil. Só precisa manter a ordem de se susciteis, que deve ser compacto, com palavras que podem rimar ou não. Não importa muito. Mas que expressem de maneira muito nítida e muito direta aquilo que você quer expressar. E fique no vácuo mesmo, porque é poema. O poema tem um vácuo de expressão, um vácuo de significado que é natural da poesia. Que ela expressa de maneira restrita e com a linguagem que pode se desdobrar em muitas outras interpretações. Então, é uma restrição expansiva, digamos, essa pegada de uma poesia. E é isso, pessoas. É um pequeno tutorial de Raikai. Raikai é de boas. Quando eu começar a fazer conto, vai ser uma coisa divertida. Sim, pequenos contos, pequenas estrofes, escrita espontânea, ou de treinamento mesmo, de métodos de desenvolver e métodos de se... A palavra é... Você se desprender, né? De você se destravar. Destravar na hora de escrever. Então, começamos com poesia, por enquanto com Raikai, depois uma poesia um pouco maior para expressar alguns sentimentos que vêm na sua cabeça. Não seriamente posso falar, porque às vezes a poesia tem que ser introspectiva, tem que calar a boca um pouco se você escrever. Mas nessa primeira... Primeiro tutorial de Raikai, você já tiver uma ideia de como é que faz. Você pode usar várias palavras. Geralmente é legal você jogar várias palavras e contar as sílabas dela e começar a reorganizar elas, porque é mais fácil. Mas se você for um japonês mais purista, a ideia é fazer de primeira. Ou seja, já ter meio que já contado as sílabas, ou seja, a expressão já está mais consolidada dentro da sua própria capacidade expressiva. Quanto mais espontâneo for, melhor. Mas também dá para fazer com palavras aleatórias, juntar as palavras e fazer um sentido coeso. E você pode fazer isso em produção industrial e fazer um livro de Raikai com uma certa facilidade, se você quiser fazer, porque Raikai não é difícil. E poesia, no geral, não é difícil, na verdade, da verdade. Poesia métrica é mais difícil. Poesia livre é mais fácil. Raikai é métrico, mas é um Raikai fácil. É uma métrica fácil. Se você for pegar redondilho ou outras coisas que eu nem tento fazer porque eu nem consigo, porque é trabalhoso demais, e poesia com rima também é mais ou menos trabalhoso porque tem que fazer as coisas, enfim. Aqueles sonetos, soneto é relativamente fácil, soneto. Se você está inspirado. Mas a gente tenta, quem sabe um dia, fazendo estrutural. Às vezes demora, então é meio chato de fazer porque às vezes você pode ficar, sei lá, fazendo meia hora de um poema só e para estruturar de meia hora de um poema só. Mas como é um background, ground, um backstore, um por trás das câmeras, um por trás das cortinas, é divertido. E esse, por enquanto, foi um pequeno Raikai, talvez eu faça mais Raikai os outros dias, mas é um tutorial de como faz um Raikai. E esse Raikai, eu acho que ficou legal, eu acabei de criar, da hora, bacana, deixa divertidinho. Claro, beleza, matutinão, nem pedei escorrendo tesada. Viu? Legal, né? Bacana. Próximo vídeo, pessoas. E, enfim, é um modo de interagir com vocês de maneira mais pragmática e menos teórica, que eu sei que teoria enche o saco. E esse vídeo ficou com 10 minutos, olha que legal, 10 minutos, Raikai. Beleza, né? Até mais, pessoas.